Neste momento de reflexão, convido você jovem, o Senhor, a Senhora, para meditarmos o que estamos carregando no nosso coração, o que nós estamos armazenando dentro de nós. São coisas boas? São coisas que edificam a nossa fé? São atitudes que verdadeiramente nos levam a estar perto de Deus? Vamos pensar neste um minuto de reflexão, porque dependendo do que nós trazemos, dependendo do que carregamos no nosso coração, pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus, com a Santa Rosa, com o nosso Santo Irmão Aldo. Por isso, precisamos ser sábios, precisamos ser espertos e ver o que nós estamos trazendo para fazer parte da nossa vida. Pense nisso e com certeza fará sempre boas escolhas. Música 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 Música